Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo ser membro da, abre aspas, Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, fecha aspas, e que as mensagens que eu tenho publicado causaram um profundo impacto em você ao ponto de abalar toda a estrutura religiosa que você recebeu desde a infância nessa deluminação. Então você perguntou se a luz das Sagradas Escrituras poderia ser salvo se continuasse nessa deluminação. Bem, denominação nenhuma tem poder de salvar ou de impedir que uma pessoa seja salva, porque a salvação é somente pela fé em Cristo. Então, não importa onde a pessoa esteja no momento da sua conversão, se ela reconhecer-se pecadora e pedir perdão a Deus, colocando sua fé no Senhor Jesus e na obra que foi consumada no Calvário para salvar pecadores, essa pessoa será salva. A salvação é puramente por graça e não por alguma obra que nós façamos ou pela adoção de alguma religião ou denominação. Existem pessoas salvas em todo lugar, em todas as denominações religiosas e fora delas, muito embora não necessitassem permanecer nelas para serem salvas. Mas depois de salvas, a frequência a uma religião pode até atrapalhar na comunhão que a pessoa tem com Deus e no seu crescimento, no conhecimento e no desfrutar da palavra de Deus. Eu digo isso simplesmente baseado no fato de que Deus não criou nenhuma denominação. E a sã doutrina dos apóstolos até mesmo alerta contra os cristãos serem separados ou divididos por diferentes nomes, seja de sistemas, seja de pessoas. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito, dá a isso o nome de carnalidade. Ele diz assim, ele escreve assim, Eu quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou fostes batizados em nome de Paulo? Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões ou divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Isto está em 1 Coríntios 1, de 11 a 13 e capítulo 3, de 1 a 4. Além de estar errado adorar a Deus sobre um fundamento sectário, que é o que é uma denominação, que o próprio Deus abomina, existe um princípio importante na palavra de Deus que indica que devemos nos apartar da iniquidade. E isso pode tanto indicar o mal moral e doutrinal, como também o mal eclesiástico. Estar associado a algo que contenha má doutrina faz de você cúmplice do mal que é ensinado e praticado ali. Veja a passagem. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça e a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Segundo Timóteo 2, de 19 a 22. Em Apocalipse, nós encontramos a cristandade no seu estado final e posterior ao arrebatamento da igreja. Os verdadeiros salvos do planeta Terra aparecem ali. Aqui, então, o arrebatamento leva embora os verdadeiros salvos. E aqui no mundo ficam, então, as denominações esvaziadas dos que, no seu meio, eram genuínos salvos. O trigo permanecendo na terra, o trigo é levado embora, permanecendo na terra apenas o joio. Nesse tempo, ainda existirão pessoas que não tiveram oportunidade ou capacidade de crer em Cristo no período em que a igreja estava aqui. E essas pessoas terão oportunidade depois, quando escutarem o Evangelho do Reino. Porém, nenhum dos que tiveram essa oportunidade antes e a rejeitaram, poderão assistir a uma reprise da oportunidade de serem salvos. Porque é o próprio Deus quem fará com que creiam na mentira por terem rejeitado a verdade. Esses crerão no anticristo, esse cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade antes que tiveram prazer na iniquidade. Segundo a Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Mas como eu disse, mesmo entre os que se converterão depois da partida da igreja da terra, haverá um povo ao qual o Senhor chamará de povo meu, mesmo estando associado à corrompida Babilônia, que é a designação que Deus dará à falsa noiva de Cristo, chamando-a, inclusive, de grande meretriz. E é a esses que o Senhor dá um aviso, que também serve para cristãos de todas as épocas, que descubram estar envolvidos com algum sistema que negue as verdades bíblicas. O Senhor diz assim, o Apocalipse, o livro do Apocalipse diz assim, Até hoje, apenas uma pessoa havia mencionado a denominação da qual você diz fazer parte desde a infância. Por isso, eu não dei muita atenção em tentar descobrir o que professava essa denominação. Mas algumas coisas chamaram a minha atenção no seu e-mail. Eu confesso que eu não li todo o material que você me enviou, porque você se alongou bastante ali em descrever a liturgia dos cultos dessa religião da qual você é membro. Primeiro, me chamou a atenção o nome da religião. Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Ora, se é sã doutrina, não pode ter nada a ver com o sétimo dia, que é o sabá, o shabat, o sábado judeu. E se é do sétimo dia, como o adventismo e outras religiões sabatistas, Então, não pode ser essa doutrina. Mas uma doutrina torta, que não conhece a graça e tenta encontrar a salvação por meio da obediência da lei e dos preceitos do Antigo Testamento. Outra coisa que fez tocar o alarme foi você dizer que essa religião foi criada a partir de uma revelação recebida por uma menina de 12 anos em transe mediúnico. Eu tenho certeza de que já ouvi essa história outras vezes de outras religiões fundamentadas em esoterismo e espiritualismo. A única revelação de que nós precisamos é a Bíblia. E esta veio diretamente do Espírito Santo de Deus, não de um anjo, espírito ou demônio que baixou numa adolescente, como é o caso nessa religião. Como é que eu posso afirmar que não seja o caso aí, né? A doutrina que resultou dessa possessão da menina é a mesma que os judaizantes tentavam plantar no meio dos cristãos da Galáxia. E Paulo chamou de Evangelho maldito ou amaldiçoado. Então, saiba você que não veio de Deus isso. A sua dúvida se, abre aspas, Essa dúvida já demonstra que o Evangelho que você recebeu nesse sistema religioso não é a verdade, porque se fosse, você teria certeza da sua salvação eterna. Se essa denominação até hoje não lhe deu qualquer certeza de salvação, ela só pode ser aquele Evangelho anátema, o maldito, do qual Paulo fala na sua carta aos Gálatas, que ao invés de ter sido revelado por algum anjo caído, como ali na carta aos Gálatas Paulo fala, né, ele foi revelado por uma menina possessa, de um espírito imundo. Em Gálatas, alguns judeus estavam insistindo com os irmãos que se eles não guardassem a lei, não seriam salvos. Será que você vê alguma semelhança aí? Maravilha-me, descreve Paulo, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, a graça do Cristo, para outro Evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, o maldito. Assim como já vou lhe dissemos, agora de novo também vou lhe digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebesse, seja amaldiçoado. Gálatas 1, de 6 a 9 Essa menina, sobre cujas afirmações foi construída toda a doutrina da sua religião, faz lembrar a pitonisa que seguia Paulo e Silas pelas ruas de Filipos. Se Paulo estivesse no quarto daquela menina, que a história da sua deluminação menciona, quando ela começou a dizer coisas em transe mediúnico, essa religião nunca teria sido fundada, porque Paulo teria expulsado o demônio que estava nela. Veja a passagem de Atos. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16, de 16 a 18. Bom, finalmente, você diz se sentir como se estivesse em um prédio desmoronando, porque acreditou a vida inteira que, para a salvação, nós tínhamos que trabalhar espiritualmente, guardar os mandamentos, sendo o sábado um dos mais importantes, e também não comer animais imundos. Você escreveu também o seguinte, abre aspas, Sei que algumas coisas são conflitantes com as Sagradas Escrituras, e sei que a salvação não é pelas nossas obras, porque nós somos indignos, e que o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o Senhor Jesus para nos salvar. Fecha aspas. Fico feliz, então, por você estar tendo seus olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus. Isso é motivo de alegria. Mas, quando eu estava até vendo uma luz no fim do túnel, você mandou um trem me atropelar quando você escreveu o seguinte, abre aspas, Apesar dos conflitos doutrinários, tem muita coisa boa na nossa pequena comunidade. A família é muito valorizada, os casamentos são duradouros, a castidade antes do casamento é amplamente pregada, ajudamos uns aos outros, não gostariam de sair da doutrina, afinal minha vida está nela, minha família, meus amigos, somos uma comunidade. Fecha aspas. Isso é o mesmo que dizer o seguinte, apesar da estricnina que estão colocando no meu prato, tem muita coisa boa, tem arroz, tem feijão, tem bife, tem salada. Que tal pensar no que Paulo disse a respeito do judaísmo, que ele seguia, ele próprio seguia, antes de se converter a Cristo? Nunca existiu uma religião mais perfeita para o homem na carne do que o judaísmo, a única religião instituída pelo próprio Deus, antes que ele nos desse o seu filho para sermos salvos, não pela obediência a uma religião, mas pela fé numa pessoa divina. Veja o que Paulo escreve, Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo do perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, de 4 a 11. O fato de uma religião pregar coisas boas não faz dela boa ou verdadeira. O apóstolo Paulo avisou que Satanás é capaz de se transfigurar em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça, porque se esses ministros se transfigurassem em ministros de injustiça, daria muito na vista, não é mesmo? Seria como Cuba enviar um agente secreto para espionar os norte-americanos e o cara chegar lá de farda verde, boina com uma estrelinha vermelha na boina, fumando charuto cubano e falando castelhano. Se ele fizesse isso, ele talvez até que eliminasse de uma vez só toda a CIA e o FBI, porque os seus agentes iriam morrer de rir. Não se iluda com as coisas boas que muitas religiões ensinam, porque essa é a estratégia diversionista do diabo, para desviar sua atenção dos pontos cardeais da sã doutrina que nós recebemos do Senhor por meio dos seus apóstolos. Ora, espiritismo, islamismo, mormonismo, russelismo e outros tantos ismos não vêm de Deus, mas fazem caridade aos montes até. Os pontos de doutrina que você enviou só confirmam que essa religião que você herdou de seus pais não passa de mais uma variante do espiritismo que se apoia em manifestações demoníacas que se fazem passar por coisa de Deus. Quer um conselho? FUJÁ! Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo Adquira os livros ou baixe e-books